Fala família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do KIS. Se você é aquele aluno que ficou boladão com essa questão, vem comigo que essa correção com certeza é pra você. Para os marinheiros de primeira viagem, pô Marcão, que parada é essa? Correção do KIS? Cara, pra você ficar por dentro de toda a programação do MPP é muito fácil. Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro dos alunos, da correção do KIS? Siga-nos nas nossas redes sociais. Então família, é isso aí. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Correção do KIS! Olha aí na telinha. KIS, regra de três, PM Paraná. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então família, você já sabe. Vamos lá. Tá boa, Adão, com essa questão? Vamos embora. Chegou a hora da resolução. Tá? Lembrando. Já lançamos o Premonição PM Paraná. Já está à venda lá no nosso curso. Um preço bem legal. E é realmente, é o curso que realmente você precisa nessa reta final. Um curso de revisão, resolução de exercícios, indo direto ao ponto. Eu tenho certeza que com essas 40 questões, você maratonando ali certinho, cara, eu tenho certeza que você vai acertar 80% ou mais nas questões da PM Paraná. No final aqui da correção, eu vou trocar uma ideia com você. Beleza? Tá desesperado com a matemática da PM Paraná? Cara, se liga que eu tenho a solução pra você. No final dessa questão, a gente troca uma ideia. Vamos lá. Começando a nossa correção. Primeira coisa. Método dos 50 neles. Método das marcações neles. O que seria isso, família? É o primeiro pilar do método do MPP. É a primeira técnica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na questão é aplicar o método dos 50. O método das marcações. Só com essa técnica, você já sabe o que o problema está pedindo. Então, vamos lá. Se liga. Uma construtora disponibilizou para um cliente 25 funcionários que conseguem realizar uma obra em 90 dias. Caso essa construtora tivesse disponibilizado mais 20 funcionários, além dos 25, para realizar essa mesma obra, todos com a mesma eficiência, então, essa obra seria concluída em... Vamos lá. O que o problema está pedindo pra gente? Ele quer saber em quanto tempo a obra seria concluída com mais 20 funcionários. Pô, tinha 25. Se eu colocar mais 20, pô, em quanto tempo essa obra será concluída? É isso que o probleminha está pedindo. Como nesse probleminha eu estou comparando grandezas, eu estou comparando ali pessoas com tempo, esse probleminha é de regra de 3. Sempre que você fizer essa comparação, sempre que você fizer uma comparação entre grandezas, o probleminha é de regra de 3. Aí, qual é o bizu pra regra de 3 simples? Vou te passar o Necta aqui. Qual é o bizu? Vamos lá. Pra regra de 3 simples. Você vai prestar atenção nos sinais. Sinais iguais. Anota aí. Sinais iguais. Você multiplica cruzado. Você multiplica cruzado. Sinais. Diferentes. Só isso. Você multiplica em linha. Marcão, não acredito. Precisa esse negócio de seta pra cima, seta pra baixo. Inverte aqui, mantém ali. Precisa nada disso. Fica de lero, lero, não. Regra de 3 simples. Você vai prestar atenção nos sinais. Vamos utilizar aqui a regra dos sinais. Sinais iguais. Faz o X. Multiplica cruzado. Sinais diferentes, você vai multiplicar em linha. Acabou. Sinais iguais, cruzado. Sinais diferentes, você vai multiplicar em linha. Vamos lá. Vamos aplicar a técnica no exercício. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ele fala o seguinte. Que 25 funcionários conseguem realizar a obra em 90 dias. Então, tá aqui, ó. 25 funcionários realizam a obra em 90 dias. A pergunta é a seguinte. Colocando mais 20 funcionários, ou seja, eu passo a ter agora 45 funcionários, em quanto tempo essa obra seria concluída? Essa é a pergunta. Com 25 funcionários, eu levo 90 dias. Com mais 20 funcionários, ou seja, com 45, essa obra vai levar quanto tempo? Não sei. X. É exatamente esse X que interessa pra gente. Aí, vamos lá. Como é que vai funcionar aí a regrinha dos sinais? Ó. 25 funcionários levam 90 dias. 45 funcionários. Coloca aí pra mim no bate-papo. Ó. Eu tenho mais pessoas trabalhando pra mim. Pô, se eu tenho mais pessoas trabalhando pra mim, pensa. Eu vou levar mais ou menos tempo com a obra. É só você respirar um pouquinho. Eu tenho mais pessoas trabalhando. E aí, se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou levar mais ou menos tempo? Coloca aí pra mim no bate-papo. Se eu tenho mais pessoas trabalhando pra mim, com certeza eu levo menos tempo. Então, opa, regra dos sinais, né? Ó. Sinais iguais ou sinais diferentes? Pô, sinais diferentes. Pô, se os sinais são diferentes, multiplique em linha. Você vai multiplicar em linha. E depois vai igualar. Você vai multiplicar em linha. E depois vai igualar. Ó. Tô multiplicando, tá? Vou colocar aqui, ó. Símbolo da multiplicação. Vou multiplicar em linha. E vou igualar. 45 vezes X. Vai dar 45X. 25 vezes 90. Eu vou deixar em forma de produto. Por quê? Eu adoro simplificar. Pô, Marcão, que isso? Claro. Tem que simplificar, cara. Simplificação é vida. Deixa em forma de produto. Olha que lindo. Olha o que vai acontecer, ó. Segue aqui, ó. Pega a visão com o tio Marcos. Ó. 25 vezes 90. Dividido por 45. Olha que lindo, ó. Vou passar o facão aqui, ó. Pô. Pô. 90 por 45 vai dar 2. E 25 vezes 2. vai dar 50. Quase cortou ali, né? Deu pra ver. Então, essa obra seria concluída em 50 dias. Olhando ali as opções. Cabarito letra A. Então, tá aí. Marco V da vitória. Letra A de aprovado na PM Paraná. E chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Vamos lá. Você, que está se preparando para a PM Paraná, já está à venda, né? O nosso aulão da premonição PM Paraná. Falando rapidamente desse aulão. O aulão da premonição nada mais é que um curso de revisão. é exatamente o que você precisa nessa reta final. Você não precisa mais de teoria. Agora, chegou o momento da revisão. Então, separamos aí 40, né? Pegamos aí 40 questões do estilo da prova da PM Paraná com foco na banca FUNPAR, obviamente. E separamos essas 40 questões em 4 partes de 10. Então, no curso de revisão, você terá 4 blocos de 10 questões. E com certeza, né? E com certeza, você maratonando essas 40 questões até o dia da prova, cara, você tem grande chance aí de acertar 80% ou mais das questõezinhas ali de matemática da PM Paraná. Pode ter certeza disso. E você acertando 80% ou mais, você vai passar no concurso e vai conseguir a tão sonhada estabilidade financeira. Então, ficou interessado? O Júnior deve estar colocando aí o link, né? Aí no chat. Mas se você está assistindo depois, aqui na descrição do vídeo, nós colocamos também o link do curso do Premonição PM Paraná. Ah, Marcão, pô, esse negócio de internet, eu fico meio perdido. Cara, tem salvação. Tá perdidão? Tá bolado? Entra em contato com o Júnior. Vou colocar aqui o WhatsApp dele. 021, Rio de Janeiro, né? 9702-99443. Beleza? Esse é o WhatsApp dele. Aí você vai mandar. Eu quero Premonição PM Paraná. Ele vai te colocar aí, vai te deixar de cara pro gol, vai te explicar tudo bonitinho. Então, não perca tempo. Por quê? Quanto antes você comprar, mais tempo você vai ter pra maratonar até a data da prova. Beleza? Legal? E agora chegou o momento do convite. Agora eu vou te fazer um convite. Agora é um convite. Tá? Hoje, às 20 horas, faremos uma live aqui no canal sobre MMC. Tudo que você precisa saber de MMC pra detonar nas provas de matemática. Beleza? Recadinho dado. Espero ter te ajudado nessa questão de regra de três. Gostaram aí da dica? Cara, deixe o seu likezinho e enche isso aí de comentários. Coloca aí o que você achou dessa dica, né? Das regras dos sinais. Coloca aí que isso é muito importante pra gente. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço.